Olá galera, tudo bem? Quem fala é o Glauber. Eu faço português e inglês na Universidade de São Judas Tadeu, campus MOCA, com a coordenação da Cintia no período noturno. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o que é ser professor nos dias de hoje. Ser professor, na minha concepção, é orientar, explicar, mediar os alunos de uma forma geral, mas sempre reforçando o entendimento, tirando as dúvidas. Só que não é só isso. Ser professor é muito mais do que uma explicação, do que uma prática de exercício. Eu acho que o professor, ele é via de exemplo, é por meio do professor que nós aprendemos como se comportar, inclusive eu tenho muitos professores, inclusive atuais professores, que são fonte de inspiração para mim. e um profissional da área da saúde, um político, um possível professor também, ele querendo ou não, terá que ter um mestre, um tutor. Então o professor tem a grande responsabilidade de formar todas as outras profissões. Ele vai ajudar, mas ao mesmo tempo ser espelho. Então o professor, ele tem a grande responsabilidade também de compartilhar não só o conhecimento visando ensinar, não somente isso, mas muito mais do que isso. O professor que orienta, ele precisa ter uma personalidade cativante também, e que alimente a esperança que o mundo espera que tenhamos. É isso pessoal, valeu.